Smoking weed and bamboo, sipping on private stocks, way back, when I had the red and black lumberjack. To all the ladies in the place, with style and grapes, allow me to lace these lirical dishes in your bushes. Christopher Wallace, mais conhecido como The Notorious B.I.G., foi um dos maiores rappers de todos os tempos. Seu talento inegável e suas letras profundas conquistaram milhões de fãs. No entanto, sua carreira brilhante foi interrompida de forma trágica. Neste vídeo, vamos explorar os fatos que levaram ao fim trágico de B.I.G., 10 Momentos Cruciais. Se prepare para uma jornada cheia de altos e baixos, repleta de momentos impactantes e decisivos. B.I.G. nasceu e cresceu no bairro de Bedford-Stuyvesant, em Brooklyn, Nova York. Criado por sua mãe solteira, ele enfrentou a pobreza e foi exposto à criminalidade desde cedo. Esses anos difíceis moldaram sua visão de mundo e influenciaram suas letras, mas também o colocaram em um caminho perigoso. Ainda adolescente, B.I.G. começou a vender drogas. O tráfico se tornou uma forma rápida de ganhar dinheiro, mas também trouxe muitos riscos. Nessa mesma época, seu talento para o rap começou a se destacar. Suas letras refletiam suas experiências nas ruas, ganhando autenticidade e ressoando com muitos jovens que viviam realidades semelhantes. Após ser preso várias vezes, B.I.G. começou a perceber que o tráfico não era um caminho sustentável. Sua paixão pela música ofereceu uma saída e ele decidiu se dedicar seriamente ao rap. Sua mixtape chegou às mãos do produtor musical, Sean Diddy Gomes, mudando sua vida para sempre. B.I.G. era fã de Tupac, que já tinha uma carreira estabelecida, e os dois se conheceram em 1993, durante uma festa em Los Angeles. Tupac, conhecido por sua generosidade, imediatamente acolheu B.I.G. O que começou como uma amizade promissora entre B.I.G. e Tupac Shakur, rapidamente se transformou em uma rivalidade amarga e perigosa. À medida que ambos cresciam em fama, as pressões externas mal entendidos e influências negativas começaram a corroer a amizade. Boatos, traições e ressentimentos inflamaram a tensão entre os dois, culminando em uma das maiores rivalidades da história do rap. Em 1994, Tupac foi assaltado e baleado no saguão de um estúdio de gravação em Nova York. Apesar de ter levado cinco tiros, milagrosamente ele sobreviveu ao ataque e foi levado ao hospital onde se recuperou. Tupac acreditava que B.I.G. e sua equipe estavam envolvidos no ataque, apesar de B.I.G. negar qualquer envolvimento. B.I.G. afirmou que estava gravando em outro estúdio no mesmo prédio e que não sabia que havia ocorrido um assalto. Apesar das negações, Tupac não acreditou, se sentiu traído e a confiança entre os dois artistas foi irremediavelmente quebrada. Esse incidente marcou o início da animosidade pública entre os dois. Em 1996, Tupac lançou a faixa Hit Em Up, uma destrack feroz que atacava B.I.G. e sua equipe. A música não só intensificou a rivalidade, mas também incendiou as tensões na costa oeste e leste dos Estados Unidos, levando a uma divisão perigosa na comunidade hip-hop. Em setembro de 1996, Tupac Shakur foi assassinado a tiros em Las Vegas quando o carro em que ele estava parou num semáforo. Embora Biggie negasse qualquer envolvimento, muitos fãs e membros da comunidade hip-hop acreditavam que ele tinha alguma conexão com o crime. Essa suspeita aumentou a pressão sobre Biggie e intensificou as ameaças contra sua vida. Biggie estava prestes a lançar seu segundo álbum, Life After Death, um projeto altamente antecipado que prometia consolidar seu legado no hip-hop. No entanto, a pressão e as expectativas em torno do álbum adicionaram ainda mais estresse à vida de Biggie. Ignorando o conselho de muitos amigos e colegas, Biggie viajou para Los Angeles em março de 1997 para promover seu novo álbum. A tensão ainda estava alta após a morte de Tupac e muitos acreditavam que a viagem era extremamente perigosa. Na noite de 8 de março de 1997, Biggie participou de uma festa no Museu Automotivo Peterson, em Los Angeles. A festa estava cheia de celebridades, mas a presença de figuras do submundo e a atmosfera tensa criaram um cenário perigoso. Nas primeiras horas de 9 de março de 1997, após deixar a festa, Biggie foi baleado enquanto seu carro estava parado num semáforo. Coincidentemente, da mesma maneira que seu rival Tupac. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo com apenas 24 anos de idade. Sua morte foi um choque para o mundo da música e marcou o fim trágico de uma lenda do rap. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima.